Boa tarde Boa tarde, vamos preparar aqui o Gameplay do emulador de PSP Só aguarda que eu vou Fazer o começo do Gameplay rodar Gameplay 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 O que é isso? 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 Ele está ficando assim, mas então ele está ficando alguma coisa dele Ele está ficando fechando Ele ficou muito panorado Ele ficava apertando Ele tinha gostado Ele mandou uma nova coisa para os que eles também Vamo lá, tem minha primeira volta pra você ver que eu tô mostrando, pô, é bem intuitivo dos vários jogos. E moador de PSPT, moador de PSP, muito bom, vou encerrar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito comprido, já tá com 7 minutos de vídeo, então você tenha gostado. E aí é um bom coisa de ser anulador, você praticamente faz a sua internet, não precisa ser um computador gamer pra fazer isso, entendeu?